Música Música Vamos, rebote, e sopa Vamos, Vigença Música 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 Vai daí Música 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 Vamos, defesa, vamos defesa Vamos, tira, tira, isso Isso, vamos Vamos, defesa Vamos, defesa Música 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 E também o Sérgio, a gente tem o Zácaro, e o Danilo e o Luís Carlos. E o Sérgio, a gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro. A gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro. A gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro. A gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro. A gente tem o Zácaro, e o Sérgio, a gente tem o Zácaro. Boa Pedro! Boa Pedro! Boa! Aê! Boa Pedro! Boa Pedro! Boa Pedro! Boa! 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 Boa Pedro! 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 Pra cá tá certo! Vamos, vamos! Vamos! Chega! Pra cá tá certo? Só no quarto Ah tá! Boa! Rebote! Vai, vai, vai! Vai, velho! Vai no jogo, bora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou marcar, vou marcar! Agora é marcando! É marcando! Vamos! E aí, quando joga? Quando joga? A marcação é de trás não é nada, mas quer jogar depois de trás não é tudo. Vamos, Rubens! Vamos, mano! Aqui, ó! Viga aqui, ó! Viga aqui, ó! Mano, eu acho que tem confiança no jogado, só passar a vela! Viga aqui! Caminho, os vozes não tem sorte! São todos os meus filhos! O resto, enquanto joga. 1, 2, 3, 2, 1